Olá, tudo bem? Aqui é o Newton pra mais um vídeo. E como sempre, a Riot sempre criando algum tipo de raridade, uma coisa super cara pra tirar dinheiro dos bestas. Vamos explicar isso aqui pra vocês nesse vídeo. Mas antes, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like. Me disseram que cada like e inscrição nesse vídeo aumentam a chance da Riot melhorar o cliente. Humor e piadas, porque isso provavelmente não vai acontecer. Uma nova Chroma Vulsa da Irelia Espada Divina chegou no PBE e vem sendo um mistério. Como é que pega isso bem aqui? Até porque eu achei bem bonito. A primeira especulação foi de que seria uma Chroma Mítica, pois nenhuma Chroma Mítica nova tinha aparecido lá no PBE, servidor de testes. Essa possibilidade foi descartada, pois os arquivos do PBE indicam que a próxima rotação da loja Mítica não vai trazer uma Chroma nova, e sim apenas a volta das Chromas de Ezreal e Ashe por 40 essências míticas cada. Pode ficar tranquilo, a Riot não vai inflacionar o preço dessas Chromas, mesmo elas voltando uma segunda vez. Então eu imaginei que essa Chroma, por ser meio verde, seria uma daquelas Chromas raras Esmeralda obtidas gratuitamente nos sorteios dos parceiros da Riot. Pois bem, acontece que o problema é que a skin da Irelia Espada Divina já tem uma Chroma Esmeralda, bem feia, não acho nada bonito isso aqui, que é vendida por 290 RP comum e que não é rara. Além disso, essa nova Chroma da Irelia tem um nome especial, Unflinching Zeal, bem diferenciado. E a última novidade é que os arquivos do PBE dizem que essa Chroma será lançada de maneira exclusiva em um pacote. O que me parece é que essa nova Chroma Especial será vendida em um pacote por tempo limitado, sendo super rara, pois depois do lançamento é provável que ela nunca mais ficará disponível, porque pelo visto esse pacote vai desaparecer e aí não vai ter mais como pegar essa Chroma. Esse pacote pode ser um pacote skin da Irelia, mas todas as Chromas, por tempo limitado, num valor mais ou menos de mais de 3 mil RP, já que é tudo, ou um pacote especial ainda mais caro com muitos itens diferentes relacionado com o evento de jornada imortal. Eu acho que essa possibilidade é a mais provável. Devido à lei de venda casada, essa Chroma tem que ser vendida a vulso no Brasil apenas, mas talvez o preço ainda fique muito caro, sei lá, uma Chroma por 2 mil RP, 3 mil RP, um valor bem alto para evitar que os jogadores queiram fugir do pacote e comprar a vulso. Deixa aqui um comentário para eu ficar sabendo do que você acha dessa nova Chroma super rara que provavelmente vai ser cara e se gostou do vídeo, clica no curtir e se inscreve. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!